Fala galera, vim de novo se iniciando, se liga onde é que nós estamos? Como é o nome da sua cidade? Você é burro cara, que loucura, como você é burro? São Betazedo São Betazedo, capital muito andazinho É, o Lívio aqui é o Estadão Fichazinha, mais tarde, vai ficar muito esburacada E nós ainda estamos de original ali, ó O negócio tá complicado, né? Negócio tá complicado, então eu não vou preparar para o toque Vou ralhar para andar forte não Aí tá aí 250 e a 200 São as categorias que eu vou andar hoje Barracão já tá arrumada É não, Luzão? Então, pessoal Então, 200 e 250, nacional pronto Hoje o vídeo nacional Treinei pouco, mas treinei bem Já já vai ter 30 a 200 E por aí vai ter no vlog Tamo junto Vamos agora para a primeira classificatória da categoria Primeira classificatória iniciante Detalhe que apenas 7 deles vão para a grande final Abraço especial Aí eu vou deixar aí parar Me ligue na cascatória Música 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 Fábio Ranieri via uma corrida sem rum Nacional O escapamento caiu pelo caminho E agora sua corrente de transmissão Sem perda de equipamento mas mesmo assim Ele agradece o céu Vamos ter peeeega Vamos ter peega pela segunda calomitação O pega é entre André Leite e Novin Voador. Jonathan Pinto vai embora. Agora é o momento de pegar retardatários. Novin Voador coloca de lado, conserto. André Leite na 28, Novin Voador na 101. Novin por dentro, anda por fora. Vamos ver. É azul em segundo para o Namiri em terceiro. Pega, vai dar em segundo. André Leite pegou no pinto de fora. Pega, galera. O que deu para fazer foi na 200 foi isso. A moto caiu, acho que na quarta volta, por aí. E depois, é toda uma corrente, então não era para terminar essa bateria. Está ali, deixou na mão, mas é arrumar e ela só dá alegria. Quando dá uma tristeza, está pago. Então vamos agora para a Nacional Pro e o Original Meio. Vamos ver aí, se dá para pelo menos ficar entre os 10. Não, eu quero saber quem é um dos pilotos aí. E aí? Não, eu quero saber quem é um dos pilotos aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.